Acompanhe agora os principais compromissos cumpridos pela presidência do Sistema FINDES desde o último dia 25 de setembro até a presente data. No dia 25, o presidente emérito Sérgio Rogério de Castro representou a FINDES na posse da nova diretoria da Federação das Indústrias do Estado do Ceará, presidida por Beto Studer. No dia 26, Marcos Guerra prestigiou a posse do novo presidente do Sindicato da Indústria do vestuário de Linhares e região norte, Delson Assis Cazelli e sua nova diretoria. Em venda nova do imigrante, o vice-presidente institucional da FINDES na região, Sérgio Brambila, participou da inauguração da nova unidade do SENAC no município. No dia 27, o presidente Marcos Guerra esteve na cerimônia de reinauguração do Teatro Sesc Glória. No dia 29, Guerra acompanhou o workshop Carta Fabril promovido pelo IEL. No dia seguinte, o presidente viajou à Brasília para participar da reunião da diretoria e do Conselho de Representantes da CNI. Em outubro, Guerra licenciou-se da presidência da FINDES por dez dias, passando o posto para o primeiro vice-presidente, Gibson Regiani. No dia 2, o presidente em exercício Gibson Regiani abriu a cerimônia do prêmio IEL Boas Práticas de Estágio. Na sequência, Gibson participou da reunião do Fórum Capixaba de Petróleo e Gás. No dia 7, o presidente em exercício esteve na reunião da Câmara Setorial das Indústrias de Alimentos e Bebidas e na reunião da diretoria executiva do SINDES, conduzido pelo vice-presidente Aristóteles Passos Costa Neto. Em Brasília, Marcos Guerra participou da reunião do Conselho de Assuntos Legislativos da CNI, do qual é vice-presidente, ao lado do senador eleito de Goiás, Ronaldo Caiado. No dia 13, após assumir novamente o cargo de presidente do Sistema FINDES, Marcos Guerra prestigiou a abertura da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. No dia seguinte, Guerra esteve no almoço anual da Junior Achievement, acompanhado de lideranças do Sindio Jovem e empresários capixabas. Mais tarde, o presidente conduziu a reunião da diretoria executiva e a reunião com presidentes de sindicatos. Na manhã do dia 16, o diretor-presidente da Samarco, Ricardo Vescovi, recebeu das mãos do presidente Marcos Guerra o prêmio Amigo da Indústria, diante de diretores da Mineradora e da FINDES. Durante a tarde, Guerra se reuniu com o prefeito de Vitória, Luciano Rezende, para debater questões ambientais. Também foram discutidas parcerias para a fábrica de ideias. À noite, o presidente do Sistema FINDES, CINDES, recebeu lideranças de todo o Estado para o Encontro da Indústria, que marcou a posse da nova diretoria do CINDES e a premiação de oito personalidades industriais, entre elas, Fernando Camargo e o secretário de Estado, Nerid Rossi. No dia 20, Marcos Guerra participou da reunião do Conselho Deliberativo do SEBRAE. No dia seguinte, o presidente visitou as regionais de Colatina e Linhares, onde assinou ordens de serviço para as obras das unidades do SESI e do SENAI na região. Os investimentos ultrapassam os 16 milhões. Nos dois eventos, Guerra esteve acompanhado dos vice-presidentes institucionais e de lideranças políticas. No dia 23, o primeiro vice-presidente da FINDES, Gibson Regiani, participou de um almoço executivo promovido pela Rede Tribuna. Em São Paulo, Guerra esteve na reunião do Conselho de Administração da ABIT. No dia 28, o presidente Marcos Guerra foi à Brasília, acompanhado dos vice-presidentes Gibson Regiani e Leonardo de Castro, para a posse da nova diretoria da Confederação Nacional da Indústria. O presidente do Sistema FINDES ocupará o posto de vice-presidente da CNI na nova gestão do presidente Robson Braga. FINDES, representando e defendendo os interesses da indústria capixaba. FINDES,拍ou-se. Obrigado.